Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Next. O presidente do Bradesco disse tivemos de nos mudar a nova concorrência, diz presidente do Bradesco. O presidente do Bradesco deu essa nota época negócios e vamos tratá-la dela aqui no canal hoje. Bem gente, o Next é a aposta do Bradesco para enfrentar as fintechs. O Bradesco aposta todas as suas energias no banco digital Next para disputar essa acirrada concorrência dos bancos digitais e também o Bradesco aos grandes bancos. Os bancos tiveram que se reinventar. Vocês lembram quando os bancos cobravam tarifas absurdas? O banco vivia disso, eles viviam cobrando tarifa de todo mundo, cartões com anuidade para todos os cartões. E aí começou a onda dos bancos digitais, as fintechs nascendo, trazendo novidades e os bancos grandes começaram a se mexer. Então nasce o Next e ele vem enfrentando grandes bancos digitais e dando trabalho para muita gente. Recentemente o banco digital Next, que cobrava tarifas, largou mão de cobrar tarifa e agora é isenta. Não cobra tarifa nenhuma. TEDs ilimitados, saques ilimitados. Você pode utilizar o banco Bradesco para fazer saques, depósito. Agora com o Next você tem acesso zero aos caixas 24 horas, você não vai pagar nada. Pode também fazer saque nos caixas do Bradesco, fazer depósito também. Então o Next se reinventou. Tem o cartão internacional totalmente grátis e tem o cartão Platinum que você paga a mensalidade para participar do programa Livelo. Um ponto e meio a cada um dólar gasto. Então você tem aí um cartão internacional sem anuidade nenhuma e também não paga tarifa nas contas. É, você pode dizer saque, transferência ilimitado. De graça no Next. Os grandes bancos sempre trabalharam com alta rentabilidade e agora precisaram se reinventar. Diz o presidente do Bradesco, Octávio de Lázari. O presidente do Bradesco deu uma nota falando assim, que ele acordava e tinha aí os seus bancos que ele sabia quais eram. Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú. Mas agora mudou tudo. Agora você dorme e acorda e nasce um novo banco digital. Vocês sabem que o Next nasceu cobrando tarifas. Tinha vários tipos de tarifas. Tinha o cartão internacional Gold e o Platinum. Agora somente o cartão internacional e o cartão Platinum. E para não cobrar tarifas mais, o Next ficou com o cartão internacional. Como eu já falei, não cobra nada. E com o cartão Platinum que você participa do programa Livelo. Com cada um dólar gasto, você ganha um e meio ponto. O Bradesco Next teve que se reinventar também para enfrentar os seus rivais, o Nubank e o Banco Inter. Em 60 dias o Bradesco relança aí a sua corretora Agora e também vai lançar uma conta de pagamentos. É, o Bradesco está reinventando mesmo. Vamos ler um pequeno trecho que o presidente do Bradesco, Next, deu à revista? Minha missão é criar ativos para essa organização. Tudo que a gente criar deve ter vida própria. Amanhã posso abrir o capital do Next ou da Ágora. Leia a seguir os principais trechos da revista. Os serviços das fintechs estão mais parecidos com os dos bancos tradicionais. É um fator de pressão? Era um movimento natural para as fintechs, não havia outra alternativa. Não há como rentabilizar um negócio sem agregar produtos existentes. Vários exemplos como o do Nubank, que está aí há 7 anos. Ele não tem rentabilidade, mas tem valor de mercado estimado em 10 bilhões. A busca por produtos é uma forma de fidelizar, evitar perda de clientes. Porque os investidores em participações em bancos digitais, um dia, vão deixar de se guiar somente pelos múltiplos de faturamento. Ainda mais em um momento em que as pessoas tendem a centralizar toda a vida financeira em um ou dois bancos no máximo. Ao lançar o Next, o Bradesco cobrava pela conta corrente, mas logo mudou de estratégia. Ou seja, os bancos digitais estão obrigando os bancos a mudar. Esses bancos trouxeram dois pilares fundamentais. Primeiro, a concorrência em novas arenas. Antigamente, eu acordava de manhã e sabia que meu concorrente era Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa. Mais ou menos, eu sabia as armas que eles iriam usar. Agora, novos competidores podem surgir a qualquer momento. E mais, antes todo mundo cobrava tarifa. Então, eu tinha que oferecer o melhor serviço para reter o cliente. Mas como esses novos bancos não têm ainda de dar lucro, então eles não cobram tarifas. Aí também não podemos cobrar, porque se cobrar o Next não decola. O Next já chegou a um milhão e meio de clientes, né? Nessa nova fase do Next aí, o Next decola. Deve chegar aí nos dois milhões e meio, com certeza, por esse novo formato que o Next vem criando, tá certo? O Next vai ser mesmo separado do Bradesco? Sim. O Next não poderá ser mais visto como um banco que pertence ao Bradesco. Vai ter a própria administração, sua estrutura física fora da Cidade de Deus, para de fato concorrer com as demais fintechs. Bem, gente, tudo indica que o Next vai realmente sair da Cidade de Deus, em Osasco. Ele deve mudar por um período aqui em São Paulo, na região de Pirituba. E logo mais, mais ou menos um ano, até toda a estrutura do Next estar pronta, deve ficar ali entre a Brigadeiro, a Paulista. O Next terá vida própria. Ele será um banco digital do Bradesco, porém não vai carregar mais Next do Bradesco como vem sendo feito, né? O Next vai ter seu próprio espaço, terá suas equipes ligadas apenas ao Next, né? O Next, ele terá aí como os produtos, ele poderá ofertar produtos de outros bancos dentro da plataforma Next. Isso vai ser legal. O Next, ele vai vir com tudo, né? Já tá com um cara novo. O Next vem mudando aos pouquinhos, a gente vai vendo que o Next, ele tá se modelando. Essa nova forma do Next agir é perante aos seus clientes. Os mimos que o Next vem fazendo também, vem ajudando muito. E com essa estratégia de separar do Bradesco e ter sua vida própria, acredito eu também que o Next vai decolar mais ainda. O Next também será independente. Vamos esperar pra ver a mudança radical que o Next terá nesses últimos meses de 2019 e também começando 2020 aí de vida própria, não é verdade? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Embaixo do vídeo eu vou deixar o link da matéria completa dessa nota do presidente do Next para a revista Época, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. José Wagner Rodrigues, um grande abraço. Mariano Vitória, um grande abraço. Marco Cittão, um grande abraço. Robson Carlos, um grande abraço. Rafaela Paula Nascimento, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.